Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o MapBiomas, beleza? Eu acho que eu já apresentei ele para vocês, tá? Mas hoje a gente vai ter uma aula só sobre o MapBiomas. É um repositório bem interessante, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o MapBiomas? O MapBiomas é uma equipe de pesquisadores que tem por objetivo fazer o que? Fazer o mapeamento do uso do solo no Brasil, no nosso país. Então, o interessante do MapBiomas é que ele vai fazendo o mapeamento do uso do solo por ano, tá? Então a gente tem aí um histórico, né? A gente chama de uma série temporal desde 1984 até ano passado, até 2020. Então a gente tem aí, ó, 36 anos de mapeamento de como o homem foi modificando o nosso país, tá certo? Então, por que o nome MapBiomas? Porque ele é dividido por biomas, né? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Então, como eu estava dizendo, o MapBiomas, ele é de por que o nome? Map de mapeamento. Biomas porque as imagens são recortadas por biomas, né? Então você vai ter lá o bioma da Mata Atlântica, Amazônia, do Cerrado, né? Do Pampa. Então cada recorte é um bioma, por isso que o nome, né? Ele começou em 2015, tá certo? É originalmente só para o Nordeste, só que aí depois expandiu para o país inteiro, né? Então é uma iniciativa, assim, muito interessante, né? E até mesmo louvável, porque eu imagino o trabalho que dá para fazer esse projeto, né? E disponibilizar, assim, de forma gratuita, né? Então a gente vai ver que o MapBiomas, ele é um projeto robusto, ele tem uma interface muito amigável para a gente trabalhar e você pode ver os mapas, tanto no site, né? Seria o mapbiomas.org, ou você consegue baixar as imagens e trabalhar no seu SIG, né? No seu sistema de informações geográficas, né? No QGIS, no ARQGIS, ou até mesmo no Google Earth, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que, quais são os critérios que eles usam, né? E aí a gente vai brincar um pouco aí, explorando os mapas, tá? Então eu vou ver aqui para vocês um pouco na parte de metodologia, para vocês verem como que como que é feito, né? O trabalho, né? Então o MapBiomas, pessoal, ele é trabalhado em imagem de satélite, tá? Então ele é feito em imagens Landsat, né? Para quem não sabe, o Landsat é o satélite mais famoso que fotografa as nossas imagens do nosso planeta, tá? É o Landsat 8, ele foi lançado em órbita em 2013, tá? E está até hoje aí, diariamente, fotografando, né? Umas dezenas de imagens, tá? Então ele pega todo o planeta Terra, tá? Então as imagens, né? Os mapeamentos do MapBiomas são feitos baseados nas imagens de satélite, tá? E o interessante é o seguinte, tudo é feito na nuvem, né? Também é feito aqui, ó, na nuvem, né? Ou seja, o MapBiomas é como se fosse um algoritmo, uma linguagem de programação, que ele vai ler a imagem, tá certo? Ele vai ler, eu vou pegar aqui, ó, uma imagem de linha aérea, como exemplo, tá? Então, por exemplo, ele pega essa imagem aqui, certo? Essa imagem aqui, ou essa, por exemplo. Ele pega essa imagem aqui, por exemplo, ó, essa imagem aqui. O que ele vai fazer? O algoritmo vai ler a imagem, tá certo? E aí ele vai tentar, o que a gente chama de segmentar e classificar cada imagem, cada porção, né? Levando em consideração a cor e a textura. Ele vai tentar classificar nas classes de uso, né? Vegetação, área urbana, se é hidrografia, né? Espelhos de água, solo exposto, enfim. A gente vai ver aqui quais são as classes que tem. Então, ele é automático, né? Então, ele é feito anualmente, tá? Até uns meses atrás tinha até 2019. Agora já tem 2020 disponível. Provavelmente, ano que vem, eles vão disponibilizar 2021. Então, é sempre o ano a menos do que você tá, né? Você pode baixar tudo gratuitamente, né? E como que é feito isso, né? Esse algoritmo, ele é chamado de... Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo. É o chamado deep learning, né? Ou seja, aprendizado profundo ou aprendizado de máquina. Que nada mais é do que uma inteligência artificial, né? A gente ouve muito esse termo de inteligência artificial. É basicamente isso. É o próprio algoritmo. Ele tem a capacidade de aprender sozinho. Então, você só joga a imagem nesse algoritmo. E ele vai classificar automaticamente as imagens. Por quê? Porque ele já tem um banco de dados muito grande, né? Então, ele usa como referência pra poder classificar a imagem. Então, cada ano que passa, ele vai aumentando, né? O banco de dados dele. Então, ele vai ficando cada vez mais robusto. Cada vez mais eficiente. E é de forma automática, né? Isso, esse site, ele meio que assim, ele foi um divisor de águas pra quem trabalha com geoprocessamento. Porque antes, você como pesquisador, como técnico, você tinha que baixar a imagem e você mesmo classificar de forma manual, né? Então, você tinha algumas técnicas pra fazer isso, né? E dá trabalho fazer, né? Porque você faz a classificação, mas não fica bom. Então, por exemplo, às vezes você classifica, mas, por exemplo, o que é vegetação, ele classifica com maria urbana. Ou, por exemplo, o que é vegetação, ele vai classificar com hidrografia. Então, às vezes tem falhas, tá? Então, com isso não. Ficou muito mais fácil. Você só baixa o bioma que você quer e faz um recorte na área de estudo que você está trabalhando. Seja um município, uma bacia hidrográfica, um bairro, né? Então, facilitou muito, tá? Então, a gente vai ver que muitos artigos e trabalhos, dissertações, quando usam os mapas de uso do solo, geralmente já usam como referência algum mapa de biomas, tá? Porque ele está se tornando algo assim, como eu posso dizer, tradicional no meio, né? Todo mundo está usando, tá? E aí vem a pergunta, né? É confiável o trabalho? É confiável a qualidade do mapa? Nos trabalhos que eu usei, eu considerei confiável. Eu comparei com os meus usos do solo que eu tinha e ficou muito semelhante. Então, assim, ficaram muito parecidos os dois mapas, tá? O que eu fiz com um deles, tá? O único, vamos dizer assim, o detalhe que a gente tem que tomar cuidado é isso daqui, ó, né? É o pixel, né? O que é o pixel? Eu já expliquei para vocês isso várias vezes, né? O pixel, né? Uma imagem nada mais é do que uma malha, tá certo? Tá certo? O pixel é uma malha, né? É uma quadrícola, uma matriz. Então, quanto menor o pixel, melhor a qualidade da imagem. Qual que é o tamanho do pixel das imagens do Landsat, né? Tá aqui, ó. 30 metros. Então, quer dizer o quê? Tudo aquilo que tá no meio físico, na paisagem, que tem menos do que 30 metros, o satélite não consegue identificar. Por exemplo, uma árvore, né? Que tem um diâmetro menor de 30 metros. Um carro, né? O que mais? Pessoas, semáforos, postos, tudo aquilo que tem menos do que 30 metros, ele não consegue reconhecer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a escala que a gente tá trabalhando, né? Por exemplo, não faz sentido você pegar uma imagem de Landsat e querer usar ela, por exemplo, para colocar embaixo, por exemplo, de uma planta de arquitetura. Porque a qualidade vai ficar muito ruim, né? Vai ficar muito... vai ficar estourado, né? O gráfico, né? Não vai ficar bacana. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que é o quê? Trabalhar com mapas, né? Imagem de Landsat e sua imagem de satélite não serve para você trabalhar com muito próximo, né? Escalas muito grandes, tá bom? Geralmente escalas 1 para 30 mil, 1 para 100 mil, né? E aí vai diminuindo, tá? Certo? E aí, né? Se falar, professor, tudo bem. Mas como é que... quais são as classes que tem, né? Então, é assim, ó. Como é que funciona? Basicamente, né? A gente vai ter aí algumas classes principais, vamos dizer assim. E dessas classes principais vai se desmembrando em subclasses, né? Então, quais são as classes principais? Elas estão aqui, ó. Pastagem, tá certo? O que seria pastagem? Pastagem seria vegetação, né? A vegetação rala, arbusto, né? Arbusto ou até árvores de até 5 metros. Agricultura, né? Que seria campo, né? Agropecuária. Zona costeira, que seria praia ou até mesmo ideografia, né? O mar. E área urbana, né? Que seria o quê? Seria as construções, as indústrias, etc. Certo? E aí, a partir disso, você vai fazer o quê? Você vai desmembrar em outras subclasses, né? Então, por exemplo, a pastagem vai ter lá, por exemplo, agricultura, né? Vai ter lá alguns tipos de agricultura, né? Por exemplo, cafezal, soja, dependendo do bioma, tá certo? Pastagem vai ter vegetação arbusta, vegetação arbórea. Área urbana, você vai ter lá, por exemplo, área de mineração. Você vai ter lá a indústria, né? Vai depender, vai ter algumas subclasses, tá? E aí, né? Como é que funciona o roteiro? Então, você vai pegar as imagens do Landsat, do satélite, vai jogando um algoritmo, certo? O algoritmo vai classificar, vai tentar identificar as classes, tá certo? Beleza? Aí ele vai gerar uma imagem classificada. Só que é uma imagem bruta, né? Ela tem muito erro. E aí, o que vai acontecer? Vai passar um filtro, né? Ou seja, vai fazer uma correção daquelas classes que estão, que foram identificadas de forma errada. Então, vai passar um filtro, pra quê? Pra melhorar, né? O quê? A precisão, tá até aqui, ó. Precisão. Então, no final, você vai ter uma imagem, como a gente fala, filtrada, tá? Uma imagem filtrada, editada, que vai corresponder ao mapa de uso do solo, certo? E aqui, ó, vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver aqui os produtos, tá certo? Então, olha que interessante, ó. O MapBiomas, ele trabalha com coleções, tá? Então, a coleção 1, ela vai de 2008 a 2015, tá certo? A coleção 2, né? Ela trabalha com imagens de 2000 a 2016. A coleção 3, vai trabalhar com imagens de 1985 até 2017. A coleção 4, de 85 a 2018. A coleção 5, de 85 a 2019. E a mais recente, que é a coleção 6, que é de 85 a 2020. É recomendável sempre usar a coleção mais atual, por quê? Porque ela é nada mais é do que uma atualização, uma correção das imagens das coleções anteriores, né? Então, a gente sempre usa a coleção mais recente, tá certo? O que mais a gente vai ter? A gente vai ter aqui algumas, como eu falei, você pode consultar o mapa pela internet, no próprio site. Ou você pode baixar em formato de imagem, né? Que é o formato rasta, tá certo? E além disso, a gente vai ter alguns complementos, né? Por exemplo, se você tem um programa para fazer mapas, que é o QGIS, né? Nas aulas, eu mostrei para você o ArcGIS. Só que o QGIS é gratuito, né? De vantagem dele. Então, se você trabalhar com o QGIS, você consegue instalar um plugin, vamos dizer assim, do QGIS, e você consegue abrir o mapa de biomas dentro do QGIS. Você não precisa baixar a imagem. Então, é mais fácil trabalhar, tá certo? Então, ele tem algumas, algumas, alguns complementos que facilita, tá? Certo? Vamos lá, então. Vamos ver aqui, ó. Mapa de, mapa de, mapas e dados, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó lá. Como acessar a plataforma, né? Se a gente vai entrar no site, pra poder verificar, né? As classes de uso, certo? Então, é bem interessante aqui, que o mais legal desse site é que você consegue colocar em paralelo dois anos diferentes, né? E você consegue arrastar pra verificar como que mudou o solo ao longo do tempo, né? É muito interessante isso, tá? Então, ele demorou pra carregar, né? Ele tá carregando aqui as, todas as informações, tá? Eu não tenho aqui, eu tô aqui na escola, eu queria, nem sei se tem algum programa, não tem aqui o programa pra instalar. Alguma pergunta, pessoal, em relação a uma poliomas? Bem, o que às vezes pode surgir essa dúvida é o seguinte... Só tem uma colocação, professor, esse é um tema muito interessante e, assim, tá sendo uma aula excelente. Obrigado. Uma pergunta que às vezes o pessoal faz é o seguinte, né? O professor tem algum outro site que disponibiliza, né? Mapa de uso do solo? Tem. Vou mostrar pra vocês aqui outras fontes que também disponibilizam, né? Então, por exemplo, a gente tem o próprio IBGE, tá certo? Só que o IBGE, a qualidade é um pouquinho inferior, porque o mapa de IBGE tem menos classes e a resolução não é pra 30 metros, se não me engano, é pra 90, né? Então, assim, já é um pouco mais bruto, né? Então, vou até... Vou tá carregando aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, quer ver, ó... Deixa eu... vamos lá. Você vem aqui, ó, portal de mapas, IBGE. É... além do... Então, é... caramba, tô com sorte hoje, viu? Não tá abrindo nenhum dos dois. Putz. É... vamos lá. Tem um outro que é da... Vou entrar aqui, não, quer ver? Tem um aqui, ó, que é o Datagel, vocês já conhecem, né? Vamos usar aqui o Datagel. Visualizador de mapas, né? Aqui abriu. E aí a gente pode vir aqui, ó... Base temática, tá certo? Antrópico, tá? É... aqui não apareceu. Use cobertura do solo, tá vendo? Ó... use cobertura do solo. Então, aqui, ó... a gente tem aqui, ó... Um mapa de uso do solo pra 2010, tá? Então, se eu habilitar ele... O ano de 2010, tá? Vamos ver se ele carrega aqui. Ah, carregou. Tá vendo? Da onde vem essa informação, tá? Se você clicar aqui, ó... Nessas listras, tem um botãozinho aqui, ó... Ele vai falar pra gente, ó... É... Mapa do estado do estado de São Paulo... Aqui, ó... Resumo. Mapa de cobertura de terra, de solo do estado de São Paulo... Classificadas na imagem de satélite Lansat 5, né? Lansat 5 para o ano de 2010. As classes abrangidas foram... Corpo d'água, que seria a entografia. Cobertura arbórea, que seria a floresta. Cobertura herbácea arbustiva, né? Arbusto, pastagem, grama. Solo exposto, que é o solo sem cobertura vegetal. Áreas úmidas, que seria áreas de mangue, né? Brejo. Área construída, que seria a área urbana. Sombra, que é a sombra do próprio satélite na superfície. E nuvem, né? A nuvem é quando... Às vezes, quando tirar foto, aparece a nuvem. Isso aqui é terrível, tá? É péssimo você ter nuvem na imagem, porque... Dá até pra você remover a nuvem, mas é muito trabalhoso. Não vale a pena. Melhor você pegar uma imagem que não tem nuvem, tá? E aqui ele fala, ó... Pra você trabalhar com esse mapa, você tem que trabalhar na escala 1 até 1 pra 100 mil, né? Você pode trabalhar 1 pra 200 mil, pra 500 mil, mas abaixo de 100 mil, né? Tipo, 50 mil, 10 mil, não pode, tá? E onde ele... E quem fez, né? Foi aqui, ó... Secretaria do Meio Ambiente, tá certo? E pelo Instituto Geográfico e Cartografia da USP, né? Então, quem fez esse mapa de uso do solo foi a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, junto com o Instituto de Geografia e Cartografia da USP, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, né? Ele, né, pessoal? Como ele já tem 11 anos, né? Ele é... Assim, ele já tá um pouco defasado, né? Por quê? Porque ele tem poucas classes, né? Então, por exemplo, ó... A imagem de Landsat 5 é 90 metros, tá? Então, cada quadradinho, cada pixel é 90 metros, ó... Então, olha só... A gente consegue ver, né? Tem uma noção de como que... Como que era o uso do solo em 2010. E é pro estado inteiro, tá? Ó... O interessante é que é pro estado inteiro. Quer ver? Se a gente habilitar aqui a legenda... Ó... Tá vendo? Ele vai mostrar pra gente, ó... As classes, né? Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete classes, né? Então, olha só... Rosa, área urbana. Azul claro, corpo d'água. E... Verde, né? Verde... Verde, cobertura arbórea, seria vegetação. E amarelo seria pastagem, tá? Então, assim... Muitas classes não vão aparecer aqui. Por exemplo... Reflorestamento, áreas de mineração, indústrias, né? Tá tudo dentro de área construída, né? Então... Você tem uma noção de como que é. O legal de você trabalhar com... 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 Com classes, né? Porque visualmente é mais fácil de você identificar o que é cada coisa, né? Com a imagem... Você consegue enxergar, mas assim... Demora... É um pouco mais... É lento, né? Para você assimilar o que é cada... Cada... Cada parte, né? Do terreno. Então... Com a... Com classes, é bem mais fácil, né? Tá? Aí aqui, ó... Ele tem outras camadas, né? Mas a principal é essa aqui, tá? Essa aqui de 2010. Vamos ver que o portal... Ah, o portal do IBGE apareceu. Então, o IBGE também possui... O mapa de uso do solo. A gente tem que ver aqui, ó... E procurar, né? Onde que tá... Você pode procurar por tema, tá certo? Por tema. Ou por extensão. Extensão é o formato do arquivo, né? Então... Você vai trabalhar com... É... A gente chama de... TIF, né? TIF... É... É... É o formato de imagem, tá? TIF. Então, aqui, ó... A gente tem aqui, ó... Folhas topográficas... Imagens corrigidas... Vamos ver aqui imagens corrigidas que ele tem pra gente, ó... Carta imagem... Não, não é isso aqui. Imagens corrigidas também não. Então, não é isso aqui. Então... Não vai estar aqui. Eu posso vir aqui, ó... Também... Busca, tá? Digitar aqui, ó... Vou digitar só uso, tá? Pra ver o que ele mostra pra mim. Vou dar um buscar. Foram encontrados... 136 resultados. Aqui, ó... Tá vendo, ó... Tá vendo, ó... Cobertura e uso do solo, ó... De terra. Mas, olha só... Tá na escala 1 pra 1 milhão, né? Então, por exemplo... Se você pegar do estado do Acre... 1 pra 1 milhão. Vamos pegar pro nosso aqui, que é São Paulo, né? Estado... É... Cobertura e uso... Cobertura... Vou colocar aqui cobertura... Temos uso da terra, né? Vou ver o que aparece. 500 resultados. Meu Deus. Vou digitar só uso da terra. Aqui, ó... Nossa, a coisa é pra cá, né? Aqui, ó... O portado de mapa do IBGE não tem um sistema de pesquisa muito bom ali. Mapa político... Vou tentar vir aqui em galeria... Por tema, né? Atlas... Temáticos... Não, não é isso aqui. Cartas e mapas. Mapas estaduais... Político... 2015... Não. Produtos educacionais... Mapas temáticos... Mapas estaduais... Não, não é isso aqui também. Bem, eu vou voltar aqui... Na busca, eu vou digitar a busca do solo mesmo. Eu vou baixar o mapa aqui qualquer, só pra vocês verem. Cobertura... Deixa eu colocar entre aspas... Talvez ajude. Enquanto isso, eu vou pesquisando aqui. Cobertura e uso da terra. VGE. Monitoramento de cobertura do solo. Manuals técnicos de geosciência. Cobertura e uso da terra na escala do Brasil, na escala 1 para 250 mil. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acesso ao produto. Aqui, ó. Ó. Então, o IBGE fornece... A escala 1 para 250 mil nesses mapas. Não só pra todos os estados, tá? Ele fala aqui, ó. Roraima, Sergipe, né? Paraná, né? Paraná, Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro do Sul. Não tem pra todos, tá? Então, eu vou... Tentar abrir um aqui pra gente ver. Downloads, mapas. Escalão para 250 mil. Aqui, ó. Cobertura e uso da terra, 2007, né? Então, eu vou baixar um aqui. Qualquer, tá? Ó, 2007, né? Então, é o plano de 2007. Vamos ver quais são as classes que aparecem, tá? Ó. Tá vendo? Eu baixei aqui, ó. Varginha, Minas Gerais, né? Varginha, Minas Gerais. Então, ó. Olha como que é a cara do mapa do IBGE, né? Tá vendo? Então, mesma coisa, né? São cores, né? Só que aí cada cor representa uma classe, né? Vamos ver aqui na legenda quais são as cores, né? Então, aqui, ó. O IBGE... Quando o IBGE... Ele tem três níveis de classificação, tá, pessoal? Nível 1, 2 e 3. O nível 1, ele vai falar o seguinte. Se a área é urbana ou não, tá certo? É... Área urbana não agrícola. Área urbana agrícola, né? Área... Não digo urbana. O termo certo é... Quando tem a ação do homem, é antrópico, né? Então, área antrópica não agrícola. Área antrópica agrícola, né? Área natural, de reivindicação natural e água, né? Nível 2, né? Que seria aqui, ó. Nível 2. Pode ser área urbanizada ou área de mineração, mineradora. Pode ser cultura temporária ou permanente, tá? Aí pode ser também pastagem ou silvicultura. Silvicultura aqui é reflorestamento, tá? Aí aqui, ó. Nível 2. Vegetação natural. Pode ser florestal, né? Ou campestre. Campestre seria pastagem, né? Grama, arbusto. E continental, água. Só tem um só, né? Ideografia. E aí você vai ter o nível 2, né? Que vai ser o quê? Que vai ser o seguinte, ó. Você pode ter nível... Desculpa, nível 3. Pode ser cidades ou vilas, né? Ele vai desmembrando. Então, são três níveis. Geralmente, os mapas... Quando você usa o IBGE, a gente classifica no nível 2, tá? Nível 2, que é na escala 1 para 150 mil, 1 para 500 mil, tá? Então, aqui, ó. Se a gente vê, ó. Varginha, né? 2007, ó. Olha só. Muita mancha laranja, né? O que é laranja, né? Laranja, ó. Cultura permanente, agricultura, né? E amarelo, cultura temporária, né? Então, ou seja, evocatividade. Azul, a gente tem aqui uma represa bem grande, né? E também ele mostra a ideografia, que seriam os rios, né? Tá vendo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O mapa mesmo não foi. Ó, tá vendo que ele coloca aqui o nome dos rios, tá vendo? Ribeirão, Ribeirão da Correnteza, Ribeirão Joaquim. E aí, esses números, pessoal, é o código, tá certo? Então, é o código no nível 3. Então, por exemplo, se você vir aqui, ó. Essa área verde, né? 3, 1.2, 3, 1, 2. O que quer dizer isso? Você vem aqui, ó. Nível 3, você sabe que é área de vegetação natural. 1.1, florestal. E aí, 3, 1.2, é o que, ó? Remanescente de floresta ombrófila, né? Mata Atlântica. Remanescente de florestal de Mata Atlântica, né? Então, o nível 3, ele coloca em número mesmo, né? É texto, tá? Então, aqui você consegue ter para o ano de 2007, o IPGE, tá bom? Tem um outro... Aí, a gente vai ter um outro mapeamento, né? Que é da própria empresa que faz o Arquigis, né? O Arquigis... O Arquigis, ele é um programa que eu mostrei nas aulas, né? Que ele é pago, né? É um SIG pago, né? E aí, tem a ESRI, que é a empresa que faz o Arquigis, né? Ela disponibilizou para o mundo inteiro o mapa de uso do solo para o mundo inteiro. Muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom. Ó, ESRI disponibiliza o raster do solo global para download, né? Então, aqui, ó. Quer ver? E olha que interessante, ó. O mundo inteiro, tá certo? E olha a qualidade da imagem, né? A resolução. 10 metros, né? 10 metros. Ou seja, 10 metros. 3 vezes menor do que... Maior do que o mapa de biomas, que é 30, né? Então, olha só. Ó, 10 metros. Até porque tem 10 metros, consegue ser mapeado, né? E aqui, vamos entrar no site para a gente ver as classes, né? Então, aqui, ó. Quando a ESRI fez, ó. Ó para o Brasil, ó. Ela fez 9 classes, né? Então, ela tem aqui, ó. Não muda muita coisa, tá? Água. Seria ideografia. Floresta, né? Ele fala aqui, ó. Qualquer aglomeração de vegetação densa, 15 metros ou mais. Campo. Áreas cobertas por gramíneas, né? Com pouca ou nenhuma vegetação, né? Vegetação inundada. Área de qualquer tipo de vegetação com mistura nova de água. Geralmente, áreas pantanosas, né? Seria as áreas úmidas, tá? Agricultura. Cultura, né? Cultura temporária permanente. Vegetação arbustiva, que seria aqui pastagem, né? Os arbustos. Urbano. Área construída. Solo exposto. Neve, gelo, né? Que não cabe aqui no Brasil tropical. E as nuvens, tá? Então, olha que interessante, né? Ó. Vamos tentar... É... Vamos tentar aqui entrar no site pra gente ver. Aqui... Deixa eu ver se eu consigo... Entrar por aqui. Vou tentar entrar no site aqui. Ó. Certo? Tá em inglês, né? Mas dá pra gente entender. Então, vamos lá. Vamos ver aqui no Brasil, ó. Ó. Ó, pessoal, que legal. Então, nós estamos aqui, né, ó. Região metropolitana de São Paulo, né? Então, a gente sabe que vermelho é área construída, área urbana, né? Então, aqui, ó. Verde seria a vegetação, né? É a vegetação densa, né? Floresta. Tá certo? E aí, você vai ter aqui algumas... Olha o Rio Tietê aqui. Ó, desculpa. Tá vendo o Rio Pinheiros aqui, ó? Ó o Rio Pinheiros passando aqui. Tá vendo? Conseguiu classificar o Rio Pinheiros, né? Ó a represa Billings e Guarapirana. Tá certo? Ó o Parque de Birapuera aqui, ó. Parque de Birapuera aqui. Certo? O Jockey Club aqui, ó. Não, o Jockey Club não. Morumbi. Aqui é o Morumbi, ó. Essa mancha aqui, né? Que tá com o Crops. Seria a área de grama, né? Seria a vegetação arbustiva, né? Então, tá aqui, ó. Seria o pasto, né? Ele coloca aqui, ó. Amarelo Crops. Então, se a gente ver aqui a produção. Crops seria campo, né? Campo, grama. Tá? Vamos ver se ele conseguiu mapear o Rio Tietê. Olha que curioso, né? Ele mapeou o Rio Pinheiros, mas não mapeou, não classificou o Rio Tietê, ó. Só um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Essa linha azul aqui, ó. É um pedaço do Rio Tietê, né? Esse aqui é aquele parque que tem em Guarulhos. Aquela parque, aquele parque florestal que tem lá em Guarulhos. Eu não esqueço o nome, né? Tá vendo? E aqui a gente já entra aqui na parte aqui do interior, né? Sai da região metropolitana. Serra da Mantiqueira, né? Tá vendo? Então, vermelho, área urbana. E aí a gente consegue mapear, né? As classes. Se você quiser, cadê a opção? De tirar? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a opção de tirar essa imagem do fundo, né? Ó. Tá vendo? Consigo tirar, né? E aqui... Deixa eu ver se eu consigo tirar... Ó. Quando eu cliquei aqui, ele volta para o mapa longe, né? Mudar o mapa base, né? Mudar para a imagem aérea para a gente ver. Mapa base aqui, ó. Mapa base. Mapa base, cadê? Mapa base. Ó. Topográfico, né? Não quero topográfico, eu quero imagem mesmo. Imagem de satélite. E aí eu posso colocar uma transparência. Vamos ver se dá? Deixa eu colocar aqui uma transparência. Nessa... Não sei se dá. Aqui, ó. Aqui que legal, ó. Vou pôr uma transparência para a gente ver, ó. Olha que interessante, ó. Para a gente ver o que tem no fundo, né? Olha aqui, a região de São Paulo, o vermelho, né? Olha lá, ó. A serra, né? O Rio Pinheiros aqui, ó. Olha o Rio Tietê aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Ele não conseguiu classificar o Rio, né? Só um pedaço, ó. Com certeza, o Rio tem mais de 10 metros, né? A larga da calha do Rio é bem mais do que isso, né? Vamos medir aqui, ó. Quando tem a calha do Rio, ó. Ó, o Rio tem 50 metros, né? Teoricamente, era para ter... ter classificado o Rio, né? Mas não classificou. Ele ficou meio falho, tá vendo? Só pegou uma parte, né? Certo? Mas aqui a gente tem uma boa noção, né? Do que é cada coisa, né? Então, esse daqui também é outro, né? É do... Do Itaesli, tá? Que faz o ArqGIS, tá bom? Para o mundo inteiro. Certo? Vamos ver se o Mapo Mundo não entrou. Ó. O que mais a gente tem? A gente tem também, se eu não me engano, da Implaza. O ano de 2010, né? Deixa eu ver aqui lá. Então, o que que era a Implaza, pessoal? A Implaza era uma... Era uma empresa... Empresa... Empresa não, um órgão público, né? Era um órgão público que foi extinto, né? Fora do nosso governo atual. E ele fazia toda a parte de cartografia, né? Do estado de São Paulo. Então, praticamente, toda a parte de planejamento urbano foi feita na base da Implaza, né? Eu realmente não vi por que motivos ter que ter... Como se fala? Desprivatizado, né? Ser extinto. Porque era uma empresa que tinha um material muito rico, né? E profissionais muito habilidosos, né? Para trabalhar nessa parte de mapeamento. Mas, infelizmente, foi extinto, né? E aí, a Implaza... As atribuições da Implaza foram jogadas para o IGC. É o Instituto de Geografia e Cartografia, né? Desculpa. É... O que é o negócio? Instituto IGC, peraí. IGC. Instituto Geográfica e Cartográfica do estado de São Paulo, né? Fica lá na USP. Mas, a Implaza, ela tem o quê? Ela tem uma... Uma... Um acervo muito rico, né? De mapas, né? Então, todos os mapas do estado de São Paulo foram feitos pela Implaza. Inclusive, em 2006, 2002, foi publicado o mapa de uso do solo para o estado de São Paulo, né? A região é metropolitana. Então, o mapa foi baseado em imagens de 2002. Só que eles têm uma riqueza de classe muito grande, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu mesmo, quando fiz a minha dissertação de mestrado, eu não usei imagens nem do mapa de biomas, nem do... Esse do... Da ESRI. Ou do IBGE. Eu peguei o mapa de 2002 da Implaza e atualizei, né? Manualmente mesmo. Foi uma imagem de 2020. Atualizei para a minha bacia, né? Então, eu consegui manter as classes originais, né? Que tem um... São mais de 30 classes de uso do solo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Cartas de utilização da Terra, né? Então, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mapas de... Cadê, cadê, cadê? Não, não é esse aqui, não. Não é esse. Bem, Atlas. Olo em plato. Vou mostrar para vocês. Ó, Atlas de ocupação do... A não ser se... Só falta ele ter tirado, né? Só falta ele ter tirado do ar, né? É sacanagem. Ó. Ó, isso aqui. Brincadeira. Então, aqui, ó. Está vendo? Ele fala que foram feitos 39 atlas, porque é um mapa para cada município da região metropolitana, né? Usando como base imagens de 2002, né? Então, vamos tentar achar esses mapas, né? Só falta ter tirado. Ah, meu Deus. É brincadeira. Aqui ficou jogada, alguém que colocou aqui no site aleatório, mas eu queria entrar no... no site mesmo, da... da em plaza. Esse daqui é o... é o signo da em plaza. Vamos ver se tem aqui a camada de... de luz no sol. É sacanagem, né? Pô, caralho. Dauds públicos retiram, né? Brincadeira. Não tenho. Tiraram, pessoal. Tinham todos os mapas aqui das cidades. Retiraram. Vou ver se eu acho um aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui comigo. Um. O meu aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Bem, vou tentar aqui entrar no site aqui. Ó. Esse daqui é de Itacoa Pensei Tuba. Tá vendo aqui, ó? Então, são... Olha que interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui eu peguei aleatório aqui na internet. Tá vendo aqui, ó? Então, é um para cada município, tá? O ano de 2002. Então, olha que legal. Olha o trabalho. Tá vendo aqui, ó? O que você viu? Ó. Tá vendo? Além dele... Aqui ele dá uma descrição das classes que tinham, né? Então, olha a riqueza, né? Olha só. Área urbanizada, favela, indústria, equipamento urbano, que seria o praça. Bens públicos, né? Aterro sanitário. Aí você vai ter aqui, ó. Capoeira, né? Que fala que é um tipo de vegetação, né? Vegetação secundária que sucede a derrubada de floresta, né? Campo, vegetação de várzea, lixão, reservatório de retenção, chácaras, goteamento desocupado, rodovia, mineração, movimento de terra, hortifruti, ganjeiro, né? Que seria a agricultura, tá certo? Reflorestamento, solo exposto, mata, floresta, né? Aí depois, ó, vegetação, tá vendo? Então, olha, se a gente contar, né, quantas classes são, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, de seis, de sete, dezoito, de nove, vinte classes, né? Vinte classes, mapeadas, né? Então, e olha que legal, foi feito um mapa para cada classe, né? Então, aqui, um exemplo, é o município de Itacoá, né? Itacoa, que é setua, fica na zona leste da região metropolitana, e aqui, ó, tem os recortes, né? Destacando só a vegetação, tá vendo? Olha que legal. Então, você vai ter aqui, ó, ó, o município de Itacoa, que é setua, né? Você vai ter aqui, ó, para 2002, verde, escuro, mata, verde claro, capoeira, né? Campo, que é esse verde aqui, mais limão, né? E o verde claro, vegetação de várzea, né? Então, ele distribui, ó, em relação ao total, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, a porcentagem, né? Então, é a distribuição em relação a todas as classes, né? O total. Então, para 2002, né, o município de Itacoaquecetuba, ele tinha, 5% de todo o município era considerado, era floresta, né? Hoje, claro, esse número diminuiu. Mas o interessante é o quê? O interessante é, é... A gente vê os outros recordes, tá? Então, olha só, vamos lá para o próximo, né? Isso aqui é de vegetação. Olha que legal, ó. Isso aqui é de área urbana, tá vendo, ó? Então, olha só, aqui você tem todo o mosaico, né, da área urbana do município, né, em vermelho. Então, o município, ó, 31% era, em 2002, era área urbana, né? Por isso, de área urbana. Essa linha cinza é o município, né? O limite é o município. E aqui colocou também, ó, Tem uma ferrovia, eu nem sabia, mas tem uma linha ferra, né, passando aqui no município, né? Que é a linha do trem, né? A CPTM, né? Tá vendo, ó? Marrom, loteamento desocupado, provavelmente, um empreendimento que, na ocasião, estava sendo construído, né? Aí, vamos para o próximo. Então, aqui a gente viu, a gente viu aqui vegetação, a gente viu aqui área urbana, esse roxo aqui, o que é esse roxo aqui, ó? Ok? Uso não urbano, né? Ó, uso não urbano, ó. Então, esse verde escuro aqui, ó, reflorestamento, né? Eucalipto, geralmente. Então, ó, equivale a 1,16% do município. E aqui, ó, hortiforte grangeiro, agricultura, né? Agricultura. Ó, rosa clave, né? Que na ocasião, equivale a 6% do município, né? O que mais a gente tem aqui? Próximo. Aqui, ó. Esse aqui é o mapa geral, tá? Ó, esse aqui é o mapa geral, com todas as classes, né? Olha que interessante, ó. Aqui, ó. Ó, uso e ocupação do solo no município de Itacoapicituba, tá vendo? Então, né? Olha lá, todas as classes, né, que existiam na... na... no município, né? Tá vendo? Então, aqui, ó. Vermelho, ó. Ó, então, qual que era a classe que mais... mais... mais que... predominante, né? Predominante, ó. Então, se a gente vê aqui, ó, a legenda, entre parênteses, né? Ele coloca. Então, em 2002, ó, o município era 31% área urbana. Então, era a classe mais predominante, né? Em segundo lugar, o que a gente tinha na ocasião? 31%, pelo jeito que tá aqui, a vegetação de... esse branco aqui, ó. Esse... engraçado, né? Ó, esse branco aqui tá com cara de vegetação... O branco é o quê? O branco tá como... rodovia, né? Não é bem rodovia, né? Isso aqui tudo... Engraçado, eles não... eles não classificaram essa parte, né? Ficou em branco, né? A não ser que... seja esse verde claro aqui e seja esse aqui, ó. Vegetação de... Tá com cara, né? Então, aqui, ó. Esse... Esse que parece branco, na verdade, é vegetação de varsin, tá? Aqui, ó. Vegetação de varsin, tá? Esse verdinho bem claro. 6%. Né? Então, ó. Segunda classe mais dominante, né? É esse verde... Esse verde aqui, ó. Limão. Que é o quê? O campo, né? Seria a pastagem, tá vendo? Ó. Hoje, o município inteiro, né? É a área urbanizada, né? Mas a gente tinha os recortes, né? Quer ver? Vamos voltar aqui. O que mais a gente tem aqui? Esse aqui é o principal, né? Aí, aqui, ó. Esse... Ó. Outros usos, tá vendo? Então, esse marronzinho aqui, ó. Movimento de terra. Olha que interessante, ó. Todo esse mar... Esse... Amarelo, esse marrom, Era movimento de terra na ocasião, né? Ou só ele exposto, tá vendo? Olha só. Esse branco aqui, ó. Mineração, tá vendo? Então, ó. Essa... Ó, olha. Tem uma área de mineração bem grande no município, ó. Essa mancha aqui, ó. Tá vendo? O que mais a gente tem? Né? E vai embora. Tem mais... Tá vendo? Cada mapa é um recorte, né? Então, aqui, ó. Esse amarelo... Indústrias. Olha que interessante, ó. Em amarelo, as indústrias, né? Que valia 6% do município, né? Aqui, ó. Em laranja. Equipamentos urbanos, né? Áreas públicas, tá? Áreas públicas, né? Aterro sanitário, né? Todo o lixo do município e vinha pra cá, ó. O que mais a gente tem? Roxo. Chácaras. Olha quantas chácaras tinha. Na verdade, o chácaras... Na maioria dos casos é que eu vou se transformando em condomínios, né? Então, ó. Precisa de chácaras. Aqui, ó. Esse mapa aqui. Olha. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem o mapa geral. Mas, se vocês repararem, a gente tem algumas texturas em cima das classes. Tá vendo aqui, ó. Tem umas linhas, né? Tá vendo aqui, ó. Mas tem as horizontais. Traço ponto, né? O que quer dizer isso? Isso aqui tem a ver com zoneamento, né? Ou seja, olha só. O uso da ocupação do solo e a aptidão física ao assentamento urbano. Ou seja, as áreas favoráveis e não favoráveis pro crescimento urbano, né? Então, ele coloca aqui, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo aqui, ó. A aptidão física ao assentamento urbano. Tá vendo, ó. Então, tudo que é linha, né? Áreas impróprias, né? Inapropriadas, né? Então, quase que o município inteiro, né? Inapropriado pra expansão urbana também não. É bem interessante. Então, uma pena que não tá mais disponível, tá? O mapa de biomas. É, o mapa de biomas não tá aí.